A Rede Cuidar é um serviço que vai ser oferecido para pacientes que tiveram alguma sequela após Covid. Essas sequelas, já sabemos, podem ser tanto em níveis físicos, sociais, como os emocionais e cognitivos. No aspecto emocionais, principalmente se tem observado a ansiedade, o humor deprimido, que pode levar a depressão, irritabilidade. E nos aspectos cognitivos, principalmente estão sendo afetados a memória, concentração, raciocínio. Muito fácil. Eu agendei pelo zap, né? Foi muito fácil. E o atendimento também, nota 10. Isso é uma importância, porque as pessoas ficam com sequela da doença. E agora tem um local certo para você procurar o atendimento.